Diversão, comunicação, atualidades, informação Um programa de valor e curiosidade Com Lucas Salles, debatendo a verdade Opinião, conto de vista E ainda tem uma bela entrevista Tudo isso junto em um só lugar Senta aí que já vai começar Vanguardar, Vanguardar, Vanguardar Com Lucas Salles Olá! Está começando agora mais o meu O seu, o nosso Vanguardar Aqui na TV Master, canal 20 da NET E você também nos acompanha pela internet TVmaster.tv E hoje nós vamos conversar com o grande O rei da alegria, o inigualável O Lenilson Costa de Macedo Você não sabe quem é o Lenilson Costa de Macedo? Ora, Davi! Simbora! 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 Diversão, comunicação! Atualidades e informação Um programa de valor e curiosidade Com Lucas Salles, debatendo a verdade Opinião, ponto de vista E ainda tem uma bela entrevista Tudo isso junto em um só lugar Senta aí que já vai começar Vanguardar, Vanguardar, Vanguardar Com Lucas Salles O nosso grande Lenilson Costa de Macedo Paraibano de Campina Grande Orgulho de nossa gente Capilé, o rei da alegria Grande Capila Grande honra Tê-lo aqui com a gente De Campina Grande para o mundo Pouca gente sabe também da sua história Você tem muitas facetas E eu vou começar Sempre digo valendo a redundância Do início, Capila Você Seja bem-vindo Fica à vontade Todo meu estar aqui Batendo papo com Com essa pessoa Vanguarda total Obrigado Capila, um abraço lá Para Campina Grande João Pessoa também Você conquistou Os corações Dos pessoenses Eles gostam muito de você Você sabe disso Você É uma referência Para eles também Para não só Quem é João Pessoa Mas de todos os outros 222 municípios Além de Campina Grande Claro que é o seu xodó Mas Capila também No início Foi jogador de futebol É, trilhei Campinense 13 Joguei para Campinense 13 Seleção Paraibana Joguei nos dois Joguei nos dois Eu imagino o cara De Campina Grande Conseguir jogar no Campinense No 13 Depois ainda cantar É um cara muito abençoado É abençoado É muito abençoado E você bem merece Capila Porque você sempre Trouxe alegria Sempre teve esse sorriso Nos lábios Sempre foi um bom Um bom companheiro Com quem Eu lembro que você cantava Com o Gilmar também Gilmar Foi o começo O começo da Da música popular Em bar Que antigamente Não tinha música popular Brasileira no bar Tinha a Serestra Da Serestra Ronaldo Soares Em Campina Grande Até começou aquele movimento No começo dos anos 80 Com o conhecimento Da música popular Através de Pedro Pedro Bentevi E Tony Favre Em Campina Grande Eles foram embora E aí Gilmar Foi quem Disseminamos por Campina Essa coisa da música popular No bar Eu acho interessante A função do bar No início da carreira Do artista Milton Nascimento Existem várias formas Tinha o baile Antes do bar Tinha o baile Era o baile Milton Nascimento É mais o Kroner De baile O movimento dos bares Ele começou Dos anos 80 pra cá Dos anos 80 Mas tem muita gente Que começou no bar No baile Sim No baile E depois foi pro bar Que é outro tipo De comunicação E hoje também faz sucesso Em nome nacional Mas eu estou dizendo É um ambiente interessante É outro tipo de comunicação Mas ele está ali Bem próximo da plateia É porque o bar Ele dá O baile Ele é aquela coisa assim Da perfeição O baile antigamente Você tinha que copiar Cantar bíblos O baile É o baile É por isso que ele fala Foi nos bailes da vida É nos bailes da vida Justamente Que está onde o povo está Onde o povo está E o bar não O artista tem que estar O bar você está aqui E o cara daí Toque Tom Jubim Tem que tocar Tom Jubim Aí tem outro que grita ali Toque Toque Aquela Reginaldo Ross Tem que tocar Reginaldo Ross Aí tem uma história Interessante Você conhece a tal Alpa de Campina Demais Aí ele é bem Explosivo O cara chegou Ele tocando É um cantor de bar De barzinho Ele tocando em Campina O cara disse Toque Zezo Quando o cara pediu Cinco vezes Ele falou Meu amigo Não está vendo Que é MPB O cara o bebo olhou Ele disse Você toca garota de Ipanema Ele disse Garota de Ipanema Eu toco Ele disse Agora só se for Na voz de Zezo Você era Zezista mesmo Aí entendeu O baile é isso É o baile Você tem que ter Esse pedido Agradar E tem um improviso Improviso É aquela parte Que geralmente Quando você vê Os caras tocando em barzinho Eles fazem Por exemplo Amarelo deserto Vocês Talvez ali nessa hora Ele não tenha letra na cabeça É lógico Quando dá um branco Ele vai ficar pra tela É vocês Vocês Eu mesmo Quando esqueço No trio elétrico Na palma da mão É a melhor saída do mundo Na palma da mão Capila Mas começou no bar Tem uma música aqui No bar Que as pessoas te chamavam Porque eu acho muito importante O início do artista E esse espaço Que o artista tinha Dos bailes Que a gente não tem mais E no bar também Por isso que eu acho Muito importante Você preservar também Ter o momento Inclusive dar atenção Eu sei que você vai Às vezes você vai no restaurante Mas vai conversar e tudo Mas de vez em quando Quero até mandar um abraço Para o pessoal da Picanha 200 Picanha 200 Cultural Não é? De música Artística Umas coisas peculiares Nas terças-feiras A gente se encontra lá É um juiz de direito Que toca violão Toca tudo de Chico Guarque Aí eu que ando Que toco de De Gabriel Diniz A Gilberto Gil Gilberto Gil Tudo do G Aí tem Mister Jô Mussani E a gente se encontra lá Para tocar Toca a bossa Não Toca tudo Aí vamos levar Esse projeto do Sarau Para o palco Aí vai ser Nesse curso Conmemorativo Da Picanha de 20 anos Aí vamos fazer esse show Com a banda base Vocês vão gravar Capilã? Vamos Interessante Vai ser legal Participem Vejam É muito legal O trabalho da Picanha 200 E eu dou uma sugestão aqui Para outros bares de João Pessoa Seguirem esse caminho Que o Nabi fez Que é um caminho seguro também E hoje Ele já está Assim A Picanha está Se Camalionizando Agora é um espaço Para rock and roll Ah tá Tem bandas Quinta-feira é o dia do rock Total E aí seja Já o rock nacional Já houve uma mudança Geral Você foi na Picanha Hoje é outra ideia Perfeito Capila Mas como a gente vai evoluindo Então a gente já saiu do futebol Daqui a pouco a gente volta Para você falar Principalmente quando você jogou Pelo 13 Obviamente Você é que você é raposeiro Ou não Eu sou Campina Grandense Todos pelos dois Isso é bom Isso é bom Mas daqui a pouco a gente volta A gente volta a falar do futebol Mas na época do Barzinho Antes que a gente chegar Nas suas composições Você tem composições memoráveis Parcerias com o Nino A gente vai ouvir Jingles também Você é um jingle man Mas no Barzinho Tem aquela música Que o camarada Piriazezo Que alguém pede Assim que você lembra E gostava de tocar O auge Essa música Se você vier Eu vou pedir Davi Vamos ajudar aqui Colocar no microfone Aqui Vamos Essa música O violão do Capila Do Capilé É acústico É violão de João Gilberto Com certeza Com certeza A banda com certeza Sempre aproveitando Para se vender Desculpa de você começar Olha gente Batizado de boneca Aniversário de formiga De bicho De estimação Contratem a banda com certeza Pelo amor de Deus E a gente leva Queima de fogos também É Com a nossa conta Agora sim O Balmete Série Eu acho que essa música Quem primeiro tocou em barra Foi eu Essa aqui Se você vier Para o que der E vier Tem uma menina Chamada Vânia Que tinha o disco Geraldo Azevedo O LP E todo mundo cantava Outra música Que era do disco Ela disse A parte tem uma música Que é muito bonita Que é Dia Branco E ela tornou-se Depois do minho Foi a música Isso em Campina Grande Campina Grande Que tinha muitos estudantes Na época também Campina é justamente Era o centro Isso também ajudava Qual era o barzinho Você lembra do barzinho Boião Boião Nós começamos mesmo No Bom Baiano Bom Baiano Bom Baiano Bom Baiano era um bar Que se eu tinha que tocar No mínimo Roberto O cara levava uma vaia Era tudo aquele povo Tudo fã de Chico do Arca E naquela efervescência Aí a gente teve a sorte De começar Nessa onda aí Capila Então depois do bar Você começa a compor Você começa a fazer O seu primeiro trabalho autoral Quando é que você lança Esse disco Quando é que você faz O primeiro Foi quando Campina começou Assim Nos movimentos Do Campina Grande Deus me deu a oportunidade De estar tudo Ser um dos primeiros A coisa do bar A gente foi um dos primeiros A tocar no bar Aí veio O São Márcio João do Mundo A criação do Márcio João do Mundo Sim E eu fui convidado A fazer a canção tema Do Márcio João do Mundo Por quem? O Ronaldo Canhelinha Pelo poeta Ronaldo Canhelinha E João Dantas Sim, João João Dantas Que era Depois nós temos Uma história em comum também Depois vamos contar A nossa história Mas tinha uma gravadora Que o João também De forma visionária Aí me juntei com o Nino E nós fizemos Campina Grande Capital Mundial do Forró Vamos ver Compacto Que é a primeira Primeiro jingle Do Márcio João do Mundo E forró Em Campina Grande Todo mundo dança Forrózando a noite inteira O tempo passa E não me cansa Campina Grande Agora é Capital Mundial Do Forró Saponas da bomba Tiago Animando a festa Todo mundo dança Mesmo numa pé na sol Guardilha, fogueira, balões Em casa, esquina, arrasta a pé Vou brincar No maior São João do Mundo Que não sobra Homem nem mulher Vou brincar No maior São João do Mundo Que tem Lucas, Sales e Capilé É É bom demais Para ser o Digo Eterno É É muito bom Aí tem outro Hoje em dia Torna que vai É, show Eu só queria Você achar O Baiano Isso foi em 1985 1985 É, o São João começou O No Parque do Povo A marca Nossa João do Mundo Foi criada em 83 Sim Mas não tinha música ainda Não tinha palco A primeira vez que tocou No Parque do Povo Foi eu Em cima de um caminhão Você sempre do Parque do Povo Em cima de um caminhão Em cima de um caminhão Em cima de um caminhão Justamente Parabéns Oi Josinaldo e Diomédio Pioneiro Doze anos de saponete Grande Diomédio E eu super feliz Porque era muito difícil Fazer um disco Josinaldo também Muito difícil fazer um disco Antigamente Diomédio já Os dois já partiam Os dois já tocam Lá com o Dominguim Mas aí a gente tem Eu lhe interrompi No segundo Que eu falei Você fez o primeiro De 85 Não Aí ficou Essa música Ficou durante muito tempo Tem uma música Que hoje é É short Chachá do Baião Me do verde É São João Em Campina Não Mas isso aí é clássico Essa é mais Gingo mesmo Mas essa é clássico Essa fica na cabeça De quem é essa? Essa é minha E do pessoal Ai que delívio Olha só É muito sabia Davi Essa coisa Essa fica na cabeça Da gente Toda vez a época De junho Começa O pessoal da agência Que era Cacá E a melodia é minha Perfeito Mas muito bom E a outra do Campina Grande Capital Mundial do Forró Cacá Teixeira É Ah bacana Grande Cacá Grande abraço Cacá Foi de disco mesmo Disco sim Aí você colocou Era o nisso da Silva Grande Nino Trazer depois Nino aqui Para a gente conversar O primeiro disco Ele foi um compacto Tem outra música Para Campina Pode dar Por favor Esse programa é especial Com você Oh Campina Grande É para mim Aquela festa Para ir no forró Do seu vantá Mas foi nos forrós Da sanfona Me chamando aqui da terra Foi um LP Foi um LP Um compacto Um compacto Tem essa música Mil disco Mil disco Mil disco Mil disco Aí era impossível Se não fosse filho de um carro Muito rico Que não era meu caso Que eu não era Filho de um carro rico De felicidade Mas de posse não E o primeiro Meu bem E o amor de um amor E o amor da gente chama Capim do capim do capim Ele foi um dos forrós Porque eu dei esses encontros das terças-feiras, para me dar um conhecimento mais da obra de Tom Jovem, eu estou impressionado. Tudo é daquele carro, e os outros, foi tudo na cola dele, né? E seu Antônio, tudo que você pegar, são mais de 500 músicos, grande sucesso. Já é madrugada, até agora nada, isso é hino, né? A fogueira está queimando, tudo é dele. É verdade, é verdade. Mas 90 e você vira referência do forró. Só que você é sempre inquieto, não é verdade? E aí eu vou entrar, foi mais ou menos, quando eu entro também, eu tenho uma história... Tenho uma história minha com você, que você era repórter. É, sim, 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 é verdade, é repórter. E em 88, foi um... Seu Luiz Gonzaga estava lá... Sim, rapaz! Mas aqui é uma frase cérebre. Em 88, o seu Luiz Gonzaga estava bem doente, e foi fazer um show em Campinangano, para arrecadar uma coisa, e teve participação de... Foi o último show dele, foi o último show. Ele morre logo depois, foi no Espazio, isso. Mais de 15 anos, tinha Gonzaga, 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 Gilberto... E eu fui um cartista de Campina Grande. É verdade. Todo mundo quis emocionar o seu Luiz, e eu sei que é a pena disso. Que eu peguei a sobra, né? Quando o Fagner era o cantor musical... Tá, peraí, só um instante, Capila. Entra aqui, Ramon, rapidinho. Entra aqui. Ô, Capila, pega esse microfone aqui emprestado, esse aqui, enquanto... É. Porque o lapela parece que caiu, enquanto... Não, não, é o de trás. Mas entra... Vamos ver, você tem um vídeo, não tem? Você vai contar a história daqui a pouco do... Mas tem um vídeo do show, nós vamos chamar... Tem um vídeo do seu show aqui, não sei se você viu. É porque é muita coisa. Quando a gente começou a pesquisar sobre você, meu amigo, haja a obra, graças a Deus. 30 anos, estou fazendo 30 anos, hein, Carlos? 30 anos, Capila. Capila, o tempo passa, o tempo voa mesmo. Como diz o outro. Tem um aqui que diz que o vento se esvai pelas mãos, ou seja, o vento escorrega, ou melhor, o tempo, o tempo se esvai pelas mãos, o tempo escorrega pelas mãos. Vamos ver agora o vídeo de Capila, rapidamente? Por favor. Capila, o tempo é bom. Foi quando um amor diferente estava nos meus braços Foi de luz fácil, virar no céu, vida cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que te falei pra alguém E tanto, tanto me amou e me beijou como ninguém Me flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos Sobre nossas vidas confidenciamos sem hesitar Simbá, Simbá Simbá Volta pra cá Opa, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Júlio, conta como é a história do seu Luiz Gonzaga Capila, esse show, na verdade, foi lá no Espazio No Espazio Com os principais artistas do Brasil Do Brasil Luiz Gonzaga Na cadeira de rodas, você já não podia mais com a sanfona E foi, Capila, na verdade, a última homenagem a Luiz Gonzaga E mais de 24 mil pessoas É, e eu fiquei observando O Luiz Gonzaga era repórter É, eu era repórter Era repórter E eu fiquei observando pra ver como é que ele olhava aquilo tudo Como é que ele olhava aquelas pessoas E como é que ele olhava como ele olhou você É isso que você vai falar mais ou menos É, você falou uma coisa interessante Capilé, nessa época aí, você tem quantos anos já de carreira? É, 88, eu tinha 28 Não, mas de carreira De carreira, ela tava no meu... Tava começando Eu fui o primeiro disco em 85 Já ia 4 anos De disco, né? Mas já vinha uma peregrinação Mas já tinha tocado pra 24 mil pessoas, não? Hein? Já tinha tocado pra... Já, porque eu troquei no Espazio na inauguração Pra 25 mil pessoas E o Parque do Povo já trocamos pra 60 mil É, aí o Parque do Povo você perde a contagem O Parque do Povo no auge da Micarana Você tinha isso aí, né? Depois a gente vai chegar lá Aí, seu Luiz Gonzaga Você falou uma coisa interessante Que, quando ele tava no camarim Tava a imprensa do Brasil inteiro E foram fotografar ele sem estar paramentado Rapaz, ele expulsou todo mundo Ele já sacochei com tudo Sabia que tudo tem um segundo intenção na onda Esse negócio, o olhar dele, né? E todo mundo queria, naquela época Tocar uma música que tocasse o coração do seu Luiz Eu dizia, quando eu fui fazer o repertório Toda música que eu falava, o Fagner dizia Não, essa fulano já vai cantar Aí eu peguei a sobra que foi Forró do Manevite Eu sonhei que tava em Moscou Que é Pagode Russo Pagode Russo Essa música não tem assim, nada que emocione Mas antes de começar o show Eu fui lá falar com ele, sentado Eu me ajoelhei no pé dele assim Dizia, Luiz, eu sou capilé A primeira coisa que ele fez Você sabe o que é capilé? É, porque ele ganhou, ele tem uma música É, mas aí eu peguei Que não é o capilé da música Ele sabe o que é capilé? Eu disse, eu pesquisei no Aurélio O meu, eu sei a origem Mas no Aurélio é um... Aí ele quando foi dizendo isso É um suco de avenga que o povo toma no sul Ele já foi dizendo Aí tem a música que o senhor fez Aí começou, né? Quando começou o show, a banda era fraca Dominguinho, Osvaldinho de Sanfona Zé Américo de Teclado É o Bebedaque de Bateria Borel de Zabu E quando eu entrei cantando Seu delegado, eu diga a vossa senhorinha Que eu só pedi uma pra mim Chegou no meio da música Ele levantou o braço Pegou o microfone Disse, forró do Mano Evito Primeiro, que ele gravava baião Shot, né? É verdade E macho Forró do Mano Evito Primeiro forró que eu gravei Dissoando Disse, hoje estou vendo um caboclinho Um jeitinho de doido, danado Mas estou gostando Aí deu aquele grito Sim, bora Capilé Aí eu caí no choro Lucas Sarno na segunda-feira Disse, Capilé Foi abençoado pelo rei do baião Mas assim foi Foi bênção Foi bênção Eu percebi Porque naquele tempo O que é que dava pra gente Que observava a música brasileira A música nordestina Eu percebi que Luz Gonzaga Queria um herdeiro Ou queria encontrar herdeiros E ele já tinha gravado Acho que dois discos com o Fagner Ele esperava, claro, de Gonzaguinha Mas Gonzaguinha tem outra história Tem nascido no Rio de Janeiro Era um pouco mais pop Seu Dominguinhos Também tem história Dominguinhos com a história A história de seu Dominguinho com ele É super interessante Que sabe da história Mais ou menos como foi dele Ele com o Luiz Gonzaga Com o menino Quando era Que seu Luiz Gonzaga Foi tocar em Garanhuns E Dominguinhos O pai dele afinar a safona E estava um dia Sem ter dinheiro pra fazer a feira A mãe dele disse Vamos juntos os três O vai do safona Dominguinho no pandeiro E o irmão no meleco O mele é um instrumento Que parece com os abumbas Pra arrumar dinheiro Pra gente fazer a nossa feira Aí ele sobrou pra frente do hotel Que seu Luiz Gonzaga tava Quando terminou de tocar Seu Luiz deu o dinheiro da feira geral Ele disse Olha, tá aqui meu endereço Se um dia quiser ir no Rio Me procure Seu Luiz Gonzaga Seu Luiz Gonzaga tinha oito anos Quando completou treze anos Foi bater no Rio Aí disse Eu sou aquele cara Eles botam pra dentro de casa E começou Ficou por lá Até que Quando foi um setembro Ele virou o safonete De seu Luiz Gonzaga E foi gravar o forró no escuro Forró no escuro Que é O cantinho Ele disse A primeira música Que ele gravou Aí seu Luiz Gonzaga Diz Sou Nenê O nome dele é Nenê 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 Era essa parte que eu sabia Só de dar mudança Nenê 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 É nome que mãe bota na gente Como é teu nome Aí ele disse Domingo Não sei o que Aí disse o nome dele Eles vão botar teu nome Dominguinho Que é uma homenagem A Dominguinho Zambrosa Aí eu fiz Dominguinho partiu E eu fiz uma música Que conta essa história Ah então Vamos ver Daqui a pouco eu volto pro show Mas vamos ver Homenagem a Dominguinho de Capelão É Porque Quando você disse Seu Antônio Barros É um ser vivo Pra mim também É o que eu acho Eu acho que agora Depois que Dominguinho foi embora Ficou tudo igual Não tem mais ninguém É tudo Aí eu fiz. Aí eu fiz. Aí eu fiz o Brasil e para o mundo aqui na TV Master, canal 20 da NET. Você nos acompanha também pela internet, tvmaster.tv. Vanguarda o meu, seu, nosso programa com Capila hoje, contando essa história da música popular brasileira. Mas o que eu queria dizer naquele momento, Capila, é que eu percebia que Luiz Gonzaga queria, além de dominguinhos, deixar outros seguidores. Legado para Fagner, você. E foi isso que eu falei, abençoou, foi justamente quando eu vi os olhos dele para você, que eu percebi que Luiz Gonzaga tinha realmente entendido que você seria um dos seguidores, com as suas peculiaridades, da sua forma, com a sua alegria, com o seu estilo. É, Capila, naquela, só sobre esse show, quando eu fui gravar com câmera, eu fiz um especial com Luiz Gonzaga. Na verdade, eu gravei quase 30 minutos com ele. Porque eu percebi que ele estava muito doente, esquálido já. Aí o câmera ficava batendo. Viu, Ramon? Porque eu sei que vocês não fariam isso, e Cláudio. Ficava batendo assim no meu pé. Acaba essa entrevista, acaba. Vem aí. O câmera querendo acabar, eu não vou dizer o nome dele aqui, com respeito a ele. E eu entendendo que a gente estava fazendo história. Sabe o que aconteceu? 15 ou 20 dias depois, aí morre, infelizmente, falece Luiz Gonzaga. E essa matéria que vai para o Fantástico. Eu saio, aí vibraram lá em Cabina Grande, porque eu acabei tendo crédito. E a matéria já tive crédito no domingo, né? Já tive crédito normalmente. E quando ele morreu, eu fui cruzado muito. E ainda é, de vez em quando eu vejo minha mão lá, quando tem um arquivo, é minha mão. É a mão é minha. É a mão é minha. Porque foi, a gente falou sobre tudo, porque eu percebi que ele realmente estava... Ele estava querendo dar um recado. Estava querendo dar recado. E eu acho que o repórter é esse, quem trabalha com jornalismo, ele tem que ter essa perspicácia. Por isso que a gente está voltando com esse talk show, Capila. Eu, depois daquele tempo, esse é o meu momento agora. Quando a menina me convidou, eu disse, Luca, está no meio, o negócio é bom. Eu te agradeço. É bom porque eu conheço suas intenções. Amém. Conheço suas intenções. Todas as coisas que você iniciou, tudo. Quando eu vi a ideia do seu programa, eu sabia que era uma coisa bacana. Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Você vai ficar com a gente, que a gente vai ficar no segundo bloco daqui a pouco. Você que está aí, fica aí. Chama mais gente. Liga e diz, ó, o programa lá, o Vanguarda Talk Show, na TV Master, na nossa TV Master. Está com o Capilé e está maravilhoso. Capilé é o nosso convidado de hoje. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. É como dizia o nosso Chico. É VAP TV. E o salário, ó. É... E lembrando a você que se você quiser seguir a gente no Instagram, Vanguarda Oficial, Facebook e Twitter, você segue a gente no Vanguarda Master. E tem também o canal do YouTube com o nome Vanguarda, você acha gente no YouTube e assiste esses e outros programas. Segue a gente lá. Manda as sugestões. VAMGuarda, Vanguarda, Vanguarda. Com Lucas Salles Vanguarda, vanguarda, vanguarda Com Lucas Salles Hoje com o Capilé A gente estava conversando aqui A influência, vocês perceberam Os músicos da banda com certeza Vocês de casa também A influência que a gente percebe Da bossa nova Na musicalidade de Capilé Que claro que isso dá Um conteúdo Isso dá um que a mais Com melhor sentido Inclusive quando você toca forró Isso eu estava observando aqui Isso é fantástico, eu acho que é uma coisa única É que seu Domingo foi quem começou Colocar aqui antigamente Porque a gente só queria que o forró fosse primeira, segunda Aí ele começou Botar o género Tem uma coisa interessante com o Dominguinhos Ele fez uma turnê com o Gil O Gilberto Gil, ele dirigindo Ele tinha medo de avião Ele amava dirigir Ele era motorista do seu Luiz Gonzalo Era, ele Uma veraneia, o Gil comprou uma veraneia com ele Pronto, Dominguinhos dirigindo Aí eles foram fazer uma turnê pelo Brasil Era tudo que eles queriam Daí saiu cada música Aquelas parcerias Dos dois, né Mas tem uma coisa interessante Quando o Gil mostrou para a Dominguinhos O primeiro Uma música do Bob Marley O primeiro reggae que ele ouviu Ele disse Oxi, se botar um triângulo aí Isso vira um shot Isso é um shot E eu tenho uma música Isso é um shot Isso é novidade Eu tenho uma música E de Inés Tocantins Eu disse que Eu não sabia nem dessa frase Sério de seu Luiz Gonzalo É, que encontra o Sergiu É, é Você assim nasceu De um pé de bambu Cachimbo de barro Barro fez você moleque Que sabe, faz reggae Primo do shot Aí eu disse Nessa música Ela tem uma frase Que diz que o reggae É primo do shot Que é muito parecido Perfeito Você captou Está tudo interligado Capila Você também andou A gente vai voltar para Pará Mas você teve pelo Rio de Janeiro Foi Lembra o ano? É, 84, 83 O que é que você foi fazer No Rio de Janeiro, Capila? Eu arrumei uma noiva Aqui na Paraíba Foi Aí eu arrumei uma noiva No boião Aí tu fugiu No boião O povo pensando Que eu ia atrás da música Eu fui atrás da moça Foi, aí Cheguei lá E eu me dei a oportunidade De conhecer Tudo no início As coisas assim Lenine Como é o nome da casa? Casa 9 Casa 9 Que tinha Alex Madureira Que era um grande Enfitrião Aí Lenine Lula Queiroga Ivan Santos Esses caras tudo começando E eu caí lá nessa casa Com minhas canções Aquelas coisas Santa Tereza? Eu conheci em Santa Tereza Em Botafogo Conheci em Botafogo Mas já foi em Santa Tereza Mas já foi em Santa Tereza A casa maior A casa nova Mas o Rio de Janeiro tem um chama Olha só que ele morava junto Gente imagina como é que Foram oito anos mais ou menos Alex Madureiro Madureira Que era o dono do pedaço Era uma embaixada Aí Lenine Lenine Lula Queiroga Lula Queiroga Aí chegava de vez em quando Aí tinha Ivan Santos Morava também Ivan Santos Aí quem passava Tadeu Matias Tadeu Matias Que já era o que era Que tinha assim Eu já tinha gravado mais música dele Já tava numa vibe melhor E eu cheguei Cheguei lá E Lenine tinha uma ideia Eles quando estavam na farra dele Fazer um grande pastorio Sim Vamos fazer um pastorio aqui no Rio E você vai ser o faceta É Porque você tem Tempo de alegria E quando eu cheguei Cheguei com as canções ingênuas Eu tava tocando Tocando nos barros E vi O tamanho daquele cara Quando eu vi Lenine Na primeira vez Tocando e cantando Eu fiquei impressionado E ele foi um dos caras Que mais pereceu Porque Lula Começou a gravar Lula Você sabe que naquele tempo Você trabalhava nos bares Fazia um show nos bares Mas o senhor vivia De direito autoral Ele foi o último dos moicanos Ele foi o último Acreditou Segura a onda Daquele maracatu Até Chico César Que foi daqui Foi a São Paulo Aconteceu o primeiro Primeiro que ele é Lenine Aí ele tem a história Que ele conta aquela música Hoje eu quero sair Só que ele fez pra Ana Que era a esposa dele Que segurava toda a onda Alex conta essa história Com a Ana Diz que Porque disse que o Galega Ele chama de Galega Alex chama de Galega Aí o Galega Era muito tímido A Lenine Aí disse que ele tava em cima Tava assim na janela Aí passou uma menina Aí ele teve a coragem De dizer Ei, eu quero falar contigo Aí ele esperou Pronto, tá com ele até hoje É a mulher da vida dele Ele ama Ele é maravilhoso O Lenine é um cara do caramba Boa índole E eu cheguei com a Convivência Aí fiz um Sim Sim, sua música Com o Lenine e Alex Aí deixei lá Quando eu cheguei A parte da baracatu Da música É a minha parte Da música Engraçado que é o contrário É, isso quer dizer Eu já cheguei a influência dele Como é que é o nome dessa música? É Gemido da Fera Gemido da Fera Aí nisso Gemido da Fera Capilé Alex Madureira e Lenine É No ar Quando desperta o grito da fé A se arriscar No ar Que vagueia na noite E a espera Tão marisga Eu Dança sem destino Pela madrugada Eu falo em um sedento de achar Uma fera de presa Afiada no ar Dança sem destino Pela madrugada Eu falo em um sedento de achar Uma fera de presa Afiada no ar Lua, lua, lua Bravíssimo O grande Capilé Davi Aqui pra nós E pro resto do planeta É muito bom Capilé, maravilha Aí tem uma outra parte da música Que a televisão tem que ser rápida E a pegada do violão Mas aqui Esse programa é seu E do telespectador Do assinante E a pegada do violão Toca muito Capilé Aí tá despertando Que bom Outra coisa Você veio de Campina pro programa Foi, só pra isso Mas fiquei vindo tão feliz Vindo tão feliz E eu Feliz estamos nós aqui De João Pessoa E aí da paraíba inteira Do Brasil inteiro As pessoas que acompanham a TV Master Na tvmaster.tv Na internet Porque E com a assessoria do motorista ali Dona Adilane Sim Também Também Aproveitou Dona Adilane Que são quantos anos Capilé Trinta Trinta anos também Que tem como herdeira Yasmin A linda Yasmin Então Adilane Que é a esposa Posso falar assim Não posso dizer mais A esposa A princesa São trinta anos de convivência Amém Deus abençoe Mais trinta anos Com a graça de Deus Deus Em nome de Jesus Esteja sempre com você Capilé Ele conserva essa alegria maravilhosa Capilé Então Mas você volta E aí Eu lembro Eu estive à frente do turismo Lá em Capina Grande Viu Davi Oi Estive à frente do turismo Lá em Capina Grande Aí A gente tinha que mexer Com o carnaval Capilé Você lembra dessa história? Claro Claro E aí Primeiro disse De Daniela Merkel Eu estava Eu passei um tempo na Bahia Bailo de tênis Lá no bairro de tênis Aí o Lucas disse Rapaz Tem uma cantora Eu queria que O cara foi lá No meu apartamento Aí disse Você vai levar Esse disse aqui Para entregar A Lucas Salles Daniela Merkel Primeiro disse Lpzão É verdade A Daniela chegou para mim Naquele tempo Para você ver Ela lançou no bairro de tênis Você estava Você foi a Salvador Você foi um dos poucos Paraibanos Porque é claro Que é um Barrismo natural É você entrar na Bahia Como você conseguiu entrar E são poucos que conseguiram Talvez só você E eu estava Naquele tempo Tive uma relação com Salvador Muito interessante Antes inclusive Do pessoal fazer sucesso E depois Foi criado esse laço Então eu conheci a Daniela Antes cantando em Barzinho E ela cantava em Barzinho E depois ela saiu No trio No trio do Paz Mendonça E quando ela soube Da Micarande Ela pediu A Daniela pediu Para tocar na Micarande Mandou uns dissos Esses dissos foram Eu dei um a Cássio Outro a Savini E outro a Luiz Augusto Foram três dissos Acho que eu tinha um meu também A capa verde A capa verde Era o swing da cor Ela estoura Eu ofereci Você tinha um bloco A gente vai voltar a Micarande Você acreditou na Micarande Depois nós vamos voltar Para 89 A Micarande é a primeira O primeiro carnaval Fora da época Além Bahia Pouca gente sabe disso O Carnatal nasceu Foi criado Desculpa Dois anos depois Dois anos depois Aí eu entreguei Esses discos Para essas pessoas E falei para o Saulo Que ele tinha o Batata Para eles trazerem a Daniela Aí ficaram meio assim Aí estourou o swing da cor Aí foi para 20 mil dólares O que ela vinha Ela pediu para vir para a Micarande Aí já não podia mais trazê-la Porque ela estourou Coisa de um mês Não é Capila Foi um fenômeno O estouro da Daniela E com a nossa Micarande Que era Vamos contar a nossa Micarande Eu sempre fui aficionado Por trio elétrico E tem uma ligação Muito grande com a Bahia Doutor Osmar É com aquela coisa Gilberto Gil Foi o cara inconscientemente Que mais me incentivou Eu fui aprender a tocar violão Para tocar Para tocar Gilberto Gil Para aprender as coisas De Gilberto Gil Aí tinha uma ligação gigantesca Ao ponto de Fixa a residência lá Para um ano Jardim de Alá Jardim de Alá Jardim de Alá Eu tinha medo de comprar as coisas Fiado Perfeito Aí aluguel é comprando fiado Aí Em 89 A gente tinha um trio da Carangueja Que fazia Para divulgar a Vodka Palove E a Carangueja Sim, eu contei uma história Um dia aqui Da Vodka Palove E a gente caminhava pelos bairros Pelos bairros Com o trio Com esse trio elétrico Aí quando foi No centro de São João Em 89 Lucas Salles Parque do Povo Lotados Lance aí A Micarandes Em 1990 O primeiro carnaval Fora de época Do Capinagano Cássio na época Prefeito Nem ele sabia Quando era o trio aqui E o palco lá Com os poletos Deixa eu lhe contar O que aconteceu A sua coragem E eu lhe contar Chico José Eu tinha trabalhado Na Rede Globo Nordeste E tinha dado sorte Porque Chico gostava muito de mim Ele me levava lá Para a sala dele Ficava conversando E eu tinha chamado Chico Para cobrir o São João Porque eu fiquei Responsável pelo São João E pelo turismo Do Campina Grande Naquela data Então ele estava Em cima do palco E disse Lucas É quando ele viu o trio Eu disse Eu vou Meter o pau Porque como é que pode Uma festa dessa Aí eu disse Chico Lá em Caruaru Os meninos brincam De buscar pé Aqui é com raio laser Fica tranquilo Existe uma tendência Antropológica De carnavalização Do São João Ele ficou olhando para mim Moral da história Ele acabou Disse Isso é um carnaval Fora de época A gente tem que Consolidar o calendário De eventos Chico Ele acabou elogiando Não meteu o pau E elogiou Era um trio elétrico Mas eu tocava forró No trio Ele animou Aí entrou Capila No trio Já vendendo a Micarande Era três do Nordeste No palco E eu no trio elétrico E a sua coragem Porque não estava certo Não estava certo o carnaval Capila entrou fazendo a vinheta da Micarande No São João Chamando já para A Micarande Isso é 89 Chamando para o São João Para a Micarande de 90 Depois do carnaval Ia ser realizado Ia ser realizado pós carnaval Em abril de 90 E ele teve a coragem Ninguém acreditou Ninguém acreditava Naquele início A verdade é essa Que ninguém acreditava Na verdade Quando a gente teve essa ideia A gente viu que o carnaval tinha E você foi Um dos primeiros Assim lá embaixo Talvez o primeiro E eu liguei Eu liguei para a casa de Cássio Eu disse Cássio Micarande Melhor carnaval em Campinangana Ele disse Isso era da noite já Uns 10 horas Ele disse Lucas Conversa comigo amanhã Rapaz 10 horas da noite Eu disse Mas vai ser o carnaval dos carnavais E aí foi Mas eu entendo a pressão Em cima dele Porque a mudança De um calendário Você tirar um carnaval E criar outro É uma mudança E Campinangana tinha uma tradução Na fase para o gestor Campinangana tinha uma tradução De carnaval Mas ele acreditou Depois Eu cantei muito tempo Em orquestra de freio também Na orquestra maratulária Do maior Chiquinho Bozó Passei 6 anos Cantando em orquestra Cantando freio Aí toquei já em casamento Aqueles grupos vocais Aí puxei Sambirredo Na escola de Sambunista Da Liberdade Todo tipo de Todo negócio Não é à toa Que você é o sucesso Que você é E você tem uma coisa Fantástica Capila Que eu sei Que Deus vai preservar em você Que é a simplicidade O seu talento Eu sei que tem muita gente Surpresa em casa Nesse momento Com o seu talento Com a sua história Fico muito feliz De você ter aceito O convite Porque aí As novas gerações Os meninos estão ali Com todo respeito E xistinho ali Xistinho Xistoso Xistoso é Zofando seu pai Pronto Ele Pra quem não escutou Deixa ele falar O microfone aí Que ele falou Falou baixo E é bom aqui E eu agora O do senhor Oh rapaz Só o senhor Que bom Que bom São as novas gerações Todos nós Na verdade Todos nós Dos músicos Dos artistas paraibanos Tendo como referência É muito importante A gente ter referência Pra que a gente possa Criar a nossa identidade cultural E a gente perceber Que a gente não deve nada É Nem a Pernambuco Com todo respeito Nem a Bahia Nem a Rio de Janeiro Nem a São Paulo A Paraíba É como diria Nosso Noel Rosa A gente só deve a gente mesmo É Porque as pessoas Ficam esperando Que os outros façam por você Então Não existe isso É Vamos acreditar na gente Acreditar rapaz Capilão Vamos conversar mais Que ainda tem mais história Pra contar Mas tem um quadro aqui Que chama O É Bacana E O É Besteira É o seguinte Davi Faz uma varredura Na internet E tal E vê o que é bacana O que é bobeira Besteira E tal E sempre traz uns quadros Pra gente É o patrocínio Da Dental Gold Esse quadro Da Dental Gold Que é o teu sorriso Perfeito Maravilhoso E abre portas Pra sua felicidade Então você vai lá Tem um plano Dental Gold Mas antes de tudo Davi Beleza Antes do sorriso Tem que mostrar Um quadro desse Gera sorriso Sorriso vale ouro Então vamos lá O É Bacana Hoje o Capilão É o seguinte Acho que foi essa semana A gente teve um herói Aqui das ruas Que foi Simplesmente Que um veículo Um veículo Estava em alta velocidade Desgovernado Na perda de segunda E foi salvo Vamos ver o É Bacana De hoje Será o que é uma Ferrari? E foi Não, 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 não. Força, bota força Bacana Esse cara foi um vídeo bacana Esse é um cavalo desinvestado Rodou as redes sociais O cavalo desinvestado é um problema E ele ia com a carroça Subindo no meio fio Para ele e para outros O nome desse motoqueiro Você não tem não Um abraço para você Motoqueiro desconhecido Um abraço para você Parabéns pela coragem Deu tudo certo E aí o É Besteiro é o seguinte Eu acho que é alguma coisa Que talvez até o próprio Capilé Já tenha passado por isso Que é quando você Aconteceu essa semana Eu acho também Com o cantor Belo Ele chamou uma das fãs Ele chamou uma das fãs E aí viu o que aconteceu No É Besteiro de hoje Solta aí Você, você, eu tô aqui Você, eu tô aqui É o quê? Você tá aí Eu amo vocês, obrigada gente Eu não sei a sua parte Eu tô, eu tô aqui Eu tô aqui e eu amei Tá vendo o que é a letra difícil? Exato Uma letra complicada Uma letra muito complicada Eu tô em história parecida Sendo que o mico foi eu que paguei, né? Beto Barbosa estourado, estourado Aí o show, naquele tempo da lambada Foi eu e Beto Barbosa em Natal Lotado E eu terminei o show e fiquei por ali Ele disse, fica aí, passe de meu show Aí eu fiquei tomando cerveja, tomando cerveja Chegou no final do show Ele me chamou pra cantar uma música Aquela música Ah, docica Ele me entregou o microfone Aí eu Ah, docica, meu amor Ah, docica Ah, docica Aí não saia da docica E ele Bora E eu Ah, docica Ah, docica O disco que é show na docica Mas aí é sempre solto na palma da mão E aí fazia Aí entreguei pra ele Capila Maravilha Você tem dois shows aqui em João Pessoa Parece-me tem É Você tem um show aqui em João Pessoa É Dia 3 Dia 3 É, tem um Porque hoje Hoje eu tô tocando muito O mercado que Como dizia Deus fechou a porta E abre a janela Abre sempre Várias janelas Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Nunca fechou Foi sempre aberto Tem sempre que acreditar Graças a Deus Aí hoje eu fiz Há uns anos atrás Fiz um casamento Da filha de uma amiga Aí virou um Um mercado maravilhoso Hoje eu toco muito Em agosto eu fiz 5 casamentos Aqui com a pessoa Aí em outubro tem um casamento E tem o show Do Da rede feminina do combate ao câncer É Vai ter Nando Cordel É Tem todo mundo lá E é bom todo mundo Que o Laureano tá precisando Precisando Foi bom você falar Capila Foi bom você falar O Laureano É muito importante Que a comunidade de João Pessoa Da Paraíba Tem a FAP também Que é Pina Grande Mas voltando aqui Pro Hospital Napoleão Laureano O Hospital Napoleão Laureano Não pode fechar suas portas É importante Ter uma campanha da Energiza Que eu já contribui Na minha conta da energia E você Eu queria até pedir Tem Deve ter um VT Vou até Um VT aqui Eu acho que tem aí A técnica Pode colocar esse VT Daqui a pouquinho Eu um apelo A você Um apelo a você Assinante Você que pode também Ligar pra sua família Sei que a gente vive Um momento de crise Mas o trabalho Do Hospital Napoleão Laureano É um trabalho fantástico É um trabalho também Que é estimulante Pra quem vai lá Pra quem Né Você valoriza mais a sua vida Eu participo No segundo ano Amém Amém Do show Fiz o ano passado Com Cezinha Lúcia e Alves Esse show a gente vem Não tem cacheiro Não tem A rede feminina De combate ao câncer Também Voltando ao Hospital Napoleão Laureano Ele passa por dificuldades É importante que a gente Perceba isso Quando a gente vai pra lá E a gente Se motiva mais ainda A gente valoriza mais ainda A nossa vida Porque a gente percebe Que às vezes A gente reclama Por coisas tão Fúteis Coisas tão Insignificantes E ali É chamado Hospital da vida Hospital Napoleão Laureano Na verdade É o hospital da vida Então Vamos ajudar Chegou na sua casa Um formulário Você preenche O seu CDC E leva aos pontos De coleta No Shopping Shopping Manaíra Mag Shopping O Mangabeira Shopping E também no Hospital Napoleão Laureano E também você pode Com os Correios Nas agências dos Correios Vamos ver esse filme É o filme de dois minutos Que vem agora? Alô? Técnica? Pronto O filme de dois minutos Que é um filme Cinco imagens Do próprio hospital Que a Mosquiteira Os Filmes fez São imagens Do cotidiano Do hospital Vamos mostrar Por gentileza Quando eu recebi O diagnóstico de câncer Eu procurei O hospital Napoleão Laureano E fui muito bem acolhida Por todos Esse hospital Salva a vida E merece continuar Esse trabalho maravilhoso Logo que eu descobri A minha doença Eu procurei O hospital Napoleão Laureano Fui muito bem acolhida Por todos Por todos Pelo médico Pelas enfermeiras Por todos Tive uma ajuda muito boa E fiquei curada Esse hospital É um hospital muito bom Merece de ajuda E pra ter continuidade Vocês tem que ajudar Esse hospital Porque ele necessita De ajuda Gente É um apelo Mais uma vez Eu peço a você Que está nos vendo Agora Vamos salvar a vida Já No hospital Napoleão Laureano E obrigado Capila Deus abençoe você Lhe dê vida longa Porque você é o segundo ano Já Junto com o Nando Cordel Na Rede Feminina de Combate ao Câncer Um abraço Para o pessoal das voluntárias Da Rede Feminina de Combate ao Câncer Dia 3 3 agora 3 de outubro 3 de outubro 3 de outubro Capila Mas Você Você tem Um 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 Códio de nome Que é o rei da alegria Rei da alegria Rei da alegria E E tem uma frase Quando você entra Que na verdade Parece que foi você Que começou com essa frase Que é Foi Quem Aqui Tira o pé do chão Tira Isso É Mas Eu não fui o criador Foi Eu Aquela música Bota pra Ferver Que a Ivete gravou Essa música é do Duval Mas A gravação Porque o primeiro Quem gravou Fomos nós Ela tinha sido gravada em rock Por Duval E eu fazendo um carnaval No Natal Na Redinha Tinha um cara tocando E o cara disse Eu achei Tira o pé do chão Eu disse Mas rapaz Que negócio Marta Aí gravei Bota pra Ferver Ela estourou Aqui na região nossa E foi quando Eu coloquei No disco Essa expressão Depois todo mundo Você Porque a gente A gente está próximo Agora já De acabar Eu já quero Agradecer Agradecer De coração A sua vinda Obrigado Capila Foi uma Uma noite maravilhosa Eu que agradeço Os telespectadores Ficaram maravilhados Com sua história Com sua rica história Obrigado Deus abençoe você Meu irmão Hoje sempre A sua família E com certeza Você vai ter sucesso Porque você bem merece Você é daqueles seres Escolhidos Iluminados Que a gente tem O maior carinho Assim de conhecer E de oportunidade Ter convivido aqui A recíproca é totalmente Verdadeira De coração Você encerra O programa é seu Vou encerrar com amor O Valente falou Tanto em Bossa Nova Eu queria fazer uma homenagem A Campina Grande Que não fosse Sim, você fez uma homenagem Várias Você lançou um disco Maravilhoso Se fugisse daquela coisa Do forró Que eu achava Aí procurei o Dr. Jock Que é esse Esse Bossa novista João Térgio E ele fez uma letra E eu coloquei a melodia Para a Campina Grande A Campina toda cheia de graça És menina que passa serena Perene no coração De toda essa gente Moça bonita que fica Do lado esquerdo do peito A se deixar Amar de forma ardente Urgente Duas praças Teus logradores Teus encantos douros Duas flores tão lindas A nos fascinar A Campina não mais menina Que a noite se pinta Se veste de bares cantores Poetas, atores Sou eu o amor Que por temor de amores Recebe então Bela mulher Essa tua canção Preciosa artista Malabarista da vida Graciosa rainha do meu coração Este foi o nosso Capilé Dá pala aí para o mundo Obrigado a você assinante Obrigado a equipe da TV Master Aqui Cláudio Ali Ramon Lá na técnica Dildo, Arthur Letícia na produção E essa banda com certeza Maravilhosa Que vai concluir agora O nosso Juan Davi Flávio Rayan Rodrigues Banda com certeza A você Até a próxima Deus abençoe Hoje e sempre Sempre com Deus Diversão Comunicação Atualidade Informação Um programa de valor E curiosidade Coloca sal Reservadora Verdade Opinião Ponto de vista E ainda tem uma boa Emprevista Tudo isso Junto num só lugar Senta aí Que já vai acabar Vamos guardar Vamos guardar Vamos guardar Quinta-feira A gente volta Uh Guardar 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 Com Lucas Salles